Capitão Cueca, quem não viu um vídeo que viralizou nesta segunda-feira à noite de um voo de Fortaleza para Brasília, onde o Gilberto Alves, um brasileiro, um herói, falou tudo o que queria para o Zé Guimarães. Aquele, Zé Guimarães, que o assessor, em 2005, foi flagado no aeroporto em São Paulo com 200 mil reais em espécie e 100 mil dólares na cueca. É, imagina, é muito dinheiro na cueca. Olha só, olha só, devia estar assim a cueca dele, né? E o que ele fez, o Zé Guimarães? Vou te processar, vou te processar. Chegou em Brasília, Polícia Federal já estava lá, vai acionar o advogado dele lá em Fortaleza, o procurador da Câmara vai também processar o brasileiro, vamos parar com isso. Quer dizer para você, Gilberto Alves, vem cá, nós vamos pagar os teus advogados. O Adélio, até hoje alguém pagou o advogado dele? E ninguém sabe. Eu vou pagar as tuas causas e você não vai gastar um centavo. Você é o herói brasileiro. Não é isso, Fábio? Você não está sozinho, o nosso corpo jurídico vai te auxiliar, o pedido do Luciano. Os nossos contatos estão todos aqui embaixo no vídeo e você não está sozinho. Você não está sozinho, você está com milhões e milhões de brasileiros do seu lado. Eu, Luciano Hang, vou pagar os teus advogados, ok? Olha só aqui, por que você não respondeu? Aonde foi parar esse dinheiro e aonde foi parar o dinheiro que foi para Cuba, para Venezuela? Todo mundo desapareceu com nossos empregos, com nossas empresas. Vamos acabar com isso. Você, Zé Guimarães, não vai afrontar o povo brasileiro. Tamo junto, vamos junto, pessoal, vamos vencer. Mais uma coisinha, querem em paz? Vão para Cuba que os pariu!